A chuva e a ventania na cidade de Alpercata causaram estragos na cidade e transtornos para a população. Poucos minutos foram suficientes para destelhar casas e derrubar aves. Gente, que ventanias que está passando na nossa região, minha gente. As imagens são impressionantes, né? Alessandra Garcia e Wellington Cunha foram até o município na manhã desta quarta-feira e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. Somente com o dia claro nesta quarta-feira, foi possível entender o tamanho dos estragos provocados pelo vendaval que atingiu a cidade de Alpercata, no Vale do Rio Doce, no fim da tarde desta terça-feira. Moradores e equipes da prefeitura se mobilizaram desde o início da manhã no processo de limpeza e desobstrução das ruas. Muitas residências ficaram destelhadas. Ah, foi terrível. Foi terrível. Eu fiquei com medo. Aí estava relampinhando muito, trovejando muito e o vento junto. Aí, na hora que levantou o teado, assim, começou a cair dentro de casa, eu chamei ela para correr. Porque com medo, porque com medo, porque o barraco também não tem que arrumar também o barraco, porque o barraco, a defesa civil é condenada cinco vezes. Aí eu saí correndo com ela, né? Aí eles foram para onde? Para a Dominavera. Ela tomou na casa ali, ó. Na casa da senhora ali, entendeu? Hoje nós vamos embora. Aí já foi matar o prefeito, né? Difícil foi encontrar uma rua sem galhos ou árvores caídos. Alguns atingiram a rede elétrica e provocaram o rompimento dos fios de alta tensão, que atingiram casas e o almoxerifado da administração municipal, bem em frente a uma escola. Essa moradora conta sobre os momentos de desespero que viveu. A gente levou um susto muito grande quando a gente ouviu o barulho, mas a gente não tinha como sair para a gente ver, né? Porque é muito perigoso também, né? E estava chovendo bastante, mas a gente levou muito susto. Além disso, também a ventania, né? A ventania estava muito, muito forte. Eu nunca vi essa ventania aqui em Alpercata. Foi bem complicado. Durante a manhã, a cidade inteira ainda estava sem energia. Na Praça Omero Melo, um poste foi arrancado, assim como as árvores que interditaram a rua e destruíram a banca de verduras do seu Joaquim. O feirante explica que nunca viu uma ventania como essa. Eu, para ser sincero com você, eu estou com 64 anos de idade, eu nunca vi uma chuva tão forte como aquela de ontem. Meu carro estava aqui, crepou o vidro traseiro. Deu a sorte que só teve dano em materiais, não teve, assim, problema com ninguém. Na hora eu saí fora, porque eu não fico debaixo de ar quando está chovendo, lógico. Aí, foi horrível. A banca derramou todinha, retorceu os ferros todos da banca. Então, eu estou puxando fora aqui. Até o cemitério da cidade, teve túmulos e estruturas danificadas. A gente teve aqui um vendaval, até que a chuva não foi tanto não, entendeu? Armou muito, graças a Deus, que o vento também veio para espalhar essa chuva, né? Essa chuva, se não chove, se não der o vento, eu acho que seria bem mais crítico. Porque aí, da enchente, o vento parece que espalhou um pouco a chuva. Mas aí, deu esse problema que destelhou muito, quebrou muita coisa, né? Mas foi só danos materiais, né? Graças a Deus, não teve vítima. Foram dezenas de pontos críticos. Mas um dos que mais surpreendeu, que mais mostrou a proporção, a força da ventania, foi este aqui no centro da cidade. Ali naquele prédio, existia um telhado metálico. Esse telhado foi arrancado inteiro. Ele saiu voando até o outro lado da rua. Foi parar aqui, ó, em cima deste poste. E a força foi tanta, tamanha deste vento, que a ferragem ficou toda retorcida. Parecia que abraçava a estrutura elétrica. Nunca vi na minha vida, 60 anos de idade, nunca vi uma coisa dessa acontecer, nem de Alpercata. Em lugar nenhum no mundo, nunca vi, né? Já vi o pessoal passar um telhado para outro lugar, mas o vento não. E o senhor, o senhor mora aqui perto, o senhor tomou susto? Olha, eu não estava aqui, eu estava viajando para Tarumirim, mas o meu filho. E chegamos depois da chuva, mas fiquei realmente assustado. Porque eu nunca vi na minha vida, eu moro aqui há 60 anos, primeira vez que acontece aqui. A gente querendo fazer isso manualmente é difícil. Mas a natureza, né, conseguiu colocar essa sombrinha. Apesar dos danos materiais e do susto, o secretário de obras de Alpercata afirmou que não houve nenhuma vítima e que os moradores estão recebendo todo o suporte da administração municipal. Nós vamos lutar para que até a tarde a gente normalize, né? Vamos deixar ver se nós conseguimos normalizar. Porque não é só aqui no centro, não. Os morros todinhos, Alvorada, os bairros, estão todos nessa situação. Obrigado, Alessandra. Quem estava com ela lá é o Cunha? Cunha, obrigado, Alessandra e o Cunha que acompanharam lá, né? A gente tem muitos amigos em Alpercata, né? Em Alpercata é um povo que a gente ama muito, né? Amigos queridos. E telespectadores também, né? É, tem uma diferença entre amigo e telespectador, que eu já conhecia a Alpercata mesmo antes de estar na TV, né? Mas a gente está aqui, solidário, firme. Tem uma nota aqui, né? E nota encaminhada à produção da TV Leste. A CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, informou que ainda na noite dessa terça-feira, equipes da concessionária atuaram e conseguiram restabelecer aproximadamente 60% dos clientes afetados pela falta de energia elétrica. Como se trata de serviços mais complexos, na manhã dessa quarta-feira, diz a nota, equipes especializadas foram enviadas ao local para realizar os reparos e restabelecer a eletricidade. A previsão é que os reparos sejam concluídos e o fornecimento seja normalizado durante a tarde dessa quarta-feira, né? Está aí a nota, tomara que o quanto antes. É realmente muito estrago, né? Agora, curiosa a fala do secretário ali, que eu não tinha pensado por esse lado, né? Ele disse, ainda bem que veio o Vendaval e que essa ventania levou à chuva, porque eu não entendo nada de meteorologia. Quando eu estou abrindo o balanço geral aqui, eu peço sempre ajuda ao nosso diretor DS. A gente brinca aqui que ele é formado em curso de nuviólogo, mas é só uma brincadeira, uma resenha nossa, né? Claro, é porque eu olho para cima aí, diretor, e vejo assim, aquelas nuvens bem carregadas, escurecidas. Eu fico pensando, vai chover, daqui a pouco não chove. Aí tem dia que o banheiro lá, o dia está todo aberto, ensolarado, vem aquela ventania, eu não entendo nada, né? Mas ontem, quando eu olhei para cima aí, que eu vi aquelas nuvens pesadas ali, para essa região de Alpercata, eu pensei, uai! E deu uma ventania aqui também, na minha região, aqui, né? Lá em casa, passou uma ventania lá, né? Aí o povo, restabelecendo as coisas, né? Tem que tomar muita atenção aí, por causa de fiação, né? Que pode ser... Aí, nesse caso, por exemplo, ó, é recomendável, né? Chamar primeiro a companhia de energia para que ela possa primeiro cortar... Olha só, olha só ali, ó. É disso que eu estou falando, né? Porque no meio pode ter um fio de alta tensão. É claro que ali já estava tudo cortado, né? O trabalho da equipe da prefeitura só começa depois da autorização da concessionária, né? E nós outros, né? Moradores, pessoas comuns que não entendemos muito, é melhor ficar distante, né? Desse aí, né? Vida longa ao povo querido de Alpercata, né? Paz para Alpercata, né? Sem ventania, né, meu diretor? Com chuva moderada, né? Com chuva moderada, né? Um beijo no coração do povo querido de Alpercata, né?